Jardim Campo Verde 2, o empreendimento mais aguardado de Limeira. Um loteamento aberto, planejado para você. Lotes residenciais e comerciais com infraestrutura urbanística completa. Localizados em uma região de grande desenvolvimento da cidade. O Campo Verde 2 está próximo de bairros totalmente consolidados, como Campo Belo, Santina, Marajoara e Campo Verde 1, proporcionando comodidade e bem-estar à sua família. Em uma área nobre, de topografia plana e amplas avenidas ao seu entorno, o Campo Verde 2 é uma oportunidade única para morar ou investir. Lotes a partir de 200 metros quadrados, com entrada e saldo parcelado diretamente com a loteadora. Realização, J.P.A. e San Domingos Empreendimentos. Obras, Garcia Terra Plenagem e Pavimentação. Informações pelo telefone 19 3446 4410.